Este é o meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Tudo que há em mim Te dar louvor Só a ti adoro Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Este é o meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dar louvor Só a ti adoro Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Cada vez que eu adorar Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu adorar Faz o que eu querer em mim